Muito bem-vinda, tudo bem? Está no mudo aí. Está no mudo. Olá, Adriana, agora sim. Olá, vai, tudo bem? Hoje eu estou aqui na cidade do PT, então a gente tem um Lula bem grande aqui. Ah, eu estou vendo, eu falei para esse gabinete que está com o outdoor do Lula. É, escolhi esse lugarzinho para ele participar com a gente aqui. Está aí, está aí. Indo para os Estados Unidos, mas está aqui também. Você sabe que a deputada Maria do Rosário, Adriana, agora tem um novo gabinete, na verdade. Ela é a segunda secretária da Câmara eleita recentemente. Parabéns, Maria do Rosário. Muito feliz aí com a sua indicação pelo PT. Primeiro, que não é fácil a pessoa ser indicada pela base e tal. Tem ali, é, é todo mundo, quando o Coutinho que dizia isso, ali no Congresso, o mais bobo troca, arruma relógio suíço com lula de boxe num quarto escuro. Então, quando a pessoa ganha destaque e relevância, é porque ela tem competência. Parabéns, Rosário. Muito obrigada, Rovai. Eu estou muito satisfeita de representar o PT e ter sido escolhida pelo PT e pela Frente Brasil da Esperança para representar na mesa diretora, porque, na verdade, essa vaga é decorrente da proporcionalidade entre os partidos, que está expressa na Constituição e no Regimento Interno. O PT teria, inclusive, a possibilidade com a frente de estar em uma das vice-presidências, mas nós também optamos por uma composição que procura a governabilidade. e eu fiquei muito contente de conseguir 371 votos na Câmara dos Deputados e das Deputadas, porque, afinal, além de uma representante da esquerda, que é o que eu, como eu me sinto e o que eu sou, essa Câmara é o lugar em que eu sempre contestei muito a violência política contra as mulheres. E tive enfrentamentos muito pesados. Então, esse processo de ser eleita no plenário também teve um significado político de uma pessoa que fez enfrentamentos, que faz enfrentamentos em defesa da civilidade, da política, na democracia, e ter conseguido chegar a esses colegas, já que eu sei que setores mais extremistas da direita, depois do 8 de janeiro, sobretudo, tinham posição contrária, não é, a votar em mim, a dar o seu voto, não apenas pelo PT, mas pela minha conta também, pela minha militância feminista, de luta, e aí ter esse deleito eu acho que é também um símbolo da gente buscar diálogo, mas também não se afastar daquilo que acredito. Então, agradeço à esquerda, que me apresentou como candidata, e aí também aos votos do PSOL, que foram todos, e eu fui candidata, neste caso, também do PSOL, mas agradeço, além do PT, do PB, do PSOL, e do PCdoB, agradeço também o apoio dos 371 votos da Câmara dos Deputados, que me colocaram na mesa diretora. É porque esses partidos juntos têm 130, olha lá, quer dizer, 240 vieram de partidos de centro e de direita, e a Maria do Rosário é antítese desse movimento aí, que catalisa a maioria no Congresso hoje, infelizmente, né, mas parabéns a isso. Maria, vamos, Rosário, queria te perguntar o seguinte, como balanço, se a gente não se falou nesse período, do que foi esse um mês e nove dias aí, esses 40 dias de governo Lula, a gente completa hoje 40 dias de governo, já vivemos um golpe de Estado, eu chamo de golpe, eu que fico assim, tomaram o Palácio de Inverno, eles tomaram, eles tomaram o Supremo, o Congresso, e a sede presidencial, o Palácio do Planalto, e foram derrotados, mas fizeram um movimento corpista e assumiram posições em tese de conquista. E tivemos muitas outras coisas, piso da educação, que a gente também só fica falando, às vezes, das coisas ruins, mas piso nacional da educação, ontem eu falava com o ministro Marinho aqui, uma grande conquista, hoje eu vi o Lupe, está lançando, eu até falei, o Lula, eu pus o cartão do Lula, cartão beneficiário do Lula, muito interessante, vai ter desconto em farmácia, vai ter desconto em viagem aérea para idoso, pensionista, tem coisas se movimentando na área de cultura, na área de saúde, já o programa de vacinação avançando, mas queria te ouvir, o que você poderia falar desses 40 dias, Rosário? Bem, Rovai, o primeiro período que, desde os dois períodos que tivemos, desde a vitória de segundo turno, até a posse, e da posse até agora, foram períodos de atacar o golpismo, de impedir golpes. E eu tenho uma opinião muito semelhante à do Rovai, quanto ao ataque do 8 de janeiro, e outros também, que ao longo desse período aconteceram, que foram tentativas objetivas de impedir e até de destituir o governo eleito. A tomada, a tentativa de tomada do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados, que ontem completou um mês, foi em 8 de janeiro, ela só não teve uma efetiva e objetiva resultado de deposição do governo por alguns fatores que nós conseguimos construir antigolpistas. Mas foi preciso agir contra os golpistas. Então, não sejamos ingênuos, eles estão à espreita para tentar desestabilizar, atacar e depor o governo eleito, o presidente Lula. Fizeram isso, inclusive, de forma violenta. a extrema-direita no país saiu do espaço da internet e mesmo do ataque verbal para uma ação terrorista, para uma ação predatória. Hoje, eles são isso no Brasil. Por isso, de certa forma, o grupo mais da extrema-direita tinha se isolado neste processo. E aí foi extremamente importante a unidade entre os poderes, os chefes dos poderes, e aqui é relevante a vitória no Senado Federal de Rodrigo Pacheco, agora, apesar de fustigado e disputado o próprio Senado pelos setores golpistas com Rogério Marinho, e foi importante a aliança que nós produzimos em torno do presidente Lira na Câmara dos Deputados para conseguirmos ter a governabilidade em um espaço até então hostil. vamos ter em conta que tanto o Pacheco quanto o Lira tiveram posições contra a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, um golpe que não era somente aquelas pessoas insanas e aquela horda também profissional da destruição, que não foi algo não planejado, não foi apenas uma horda que chegou ali, tinham endereços marcados dentro do Palácio do Planalto, dentro da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal contra símbolos políticos, e aí um deles, inclusive a bancada do PT, os plenários, para que o governo, se fosse ingênuo, tivesse instalado uma GLO, uma garantia de lei e ordem, passando o poder do Distrito Federal para os militares, militares estes que estavam em muito, isso precisa ser analisado com toda profundidade, para que sejam identificados aqueles que estavam também dentro do movimento golpista, porque ninguém vai me dizer que é o acaso que o tal coronel Cid tenha sido alocado no batalhão e no quartel e no espaço das Forças Armadas do Exército Brasileiro em Goiânia, que é justamente o pelotão, os batalhões de proteção ao poder e ao Distrito Federal e à Brasília. Ele que estava lá dentro do Palácio do Planalto, inclusive manejando a retirada de dinheiro no cartão corporativo para a entrega à Primeira Dama e a todas as denúncias que estão acontecendo. Então, isso não é um acaso, nós estávamos diante de uma ação golpista estruturada também por dentro de quadros das Forças Armadas. No entanto, a Aeronáutica e a Marinha não foram juntos, não há apoio internacional, o presidente está se dirigindo hoje aos Estados Unidos para a conversa com o Biden, não houve apoio internacional ao golpismo, muito pelo contrário, houve o isolamento e os poderes reagiram a isso. A Câmara dos Deputados, o Lira se colocando frontalmente contrário, o Pacheco também, aos atos golpistas. O que não pode acontecer agora é anistir que seria igual à impunidade, não por qualquer verbo de vingança, mas de indignação com o descumprimento da Constituição e porque nós não podemos incentivar a existência desses movimentos. Então, é preciso, de fato, termos uma atuação clara contra esse golpismo, desmontarmos as estruturas por dentro do Estado brasileiro que são golpistas, não é uma novidade. O Jango enfrentou isso em 61, a Dilma enfrentou em 64, a Dilma enfrentou em 2016 e nós precisamos ter blindado o presidente Lula dessas movimentações. Agora, ao mesmo tempo, o Rouvai, ao tema da economia, porque o que vai realmente garantir ao presidente Lula a estabilidade política do nosso governo com esta sede do ataque grupista é o crescimento econômico do país, a distribuição de renda, a melhoria da vida da população e a retirada de um núcleo importante, de um grupo importante que ficou ao redor do bolsonarismo fanatizado no último período, trazer este grupo para uma reflexão, um grupo popular no meio das camadas populares. É esta disputa que o PT, por exemplo, onde eu me encontro agora, precisa fazer, que os movimentos, que os comitês populares precisam fazer, que é justamente trazer para o nosso campo aquilo que sustenta uma democracia, que é o apoio popular, porque o golpismo tem apoio popular e precisa diminuir esse apoio do lado de lá. Bri? Rosário, a gente viu na semana passada aquela denúncia do Marcos Duval, do senador Marcos Duval, de que houve uma tentativa de grampear o ministro Alexandre de Moraes. como que você viu essa denúncia e agora depois ele diz, disse, e o envolvimento do Bolsonaro nisso tudo? Porque tem até uma discussão entre os ministros do Supremo de que uma prisão preventiva do Bolsonaro podia incendiar ainda o país, podia tumultuar mais ainda. Então, como que a senhora viu essa denúncia e essa questão do Bolsonaro que está fugindo nos Estados Unidos? Eu acho, Adri, que nós temos que ter o cuidado de nos movimentar politicamente e em separado dos movimentos judiciais, digamos assim. Uma eventual e possível responsabilização e prisão de Bolsonaro ou de outros quadros que foram do seu governo, como aquele que foi ministro da Justiça, depois secretário aqui do DF e outros, isto não pode ser feito apenas por uma vontade política. Nós não temos que ser como eles foram com o Lula. Não se trata disso. Nós não queremos que ninguém vá para a prisão sem ser devidamente julgado, condenado. então eu acho que nós estamos num momento também de muito cuidado com essas movimentações, porque o que nós disputamos é mais profundo do que uma visão de vingança. Eu avalio que existem elementos de sobra para a responsabilização criminal do ex-presidente da República, seja em relação agora aos Yanomamis, um genocídio efetivo com a caracterização clássica da tentativa de extermínio de um povo. Há o outro genocídio que foi o da própria Covid, mas aí numa observação e conceito mais amplo, porque amplia o conceito de genocídio a uma população como um todo. Ali existe muito mais a lenência, a negligência, o crime de responsabilidade diante daquilo que deveria ter sido feito e não, e até existem atos de corrupção que podem ser, mas eu não iria por esse discurso da corrupção disso ou daquilo, eu iria realmente que se ele tiver que ser responsabilizado criminalmente, isso é uma questão dos poderes judiciais e nós não queremos nenhum juiz ladrão contra quem quer que seja, que foi o que aconteceu contra o Lula. Então, o que eu penso que hoje precisa acontecer com este que governou com Jair Bolsonaro e todos os outros que estiveram ali é realmente uma responsabilização moral pela sociedade brasileira. Essa é a disputa que eu faço. Eu quero que a população brasileira enxergue que este que governou o Brasil foi responsável por mortes, por abandono, por graves crimes moralmente já. Isso a gente pode dizer. Se há crimes que depois o judiciário verifique com amplo direito de defesa, esse é um outro patamar. Portanto, eu acho que nós temos que nos dedicar também um tempo a denunciar o bolsonarismo e a extrema direita e o outro tempo, principalmente nesse momento, eu diria, a governar o Brasil para resolver os graves problemas que nós temos. porque eles deixaram a terra arrasada. Olha, por exemplo, essa questão do Banco Central. Nós vamos continuar com essa autonomia do Banco Central que impede o presidente e o ministro da economia de ter uma política econômica para o crescimento? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Eu vejo que nós deveríamos fazer maioria talvez para reverter em tudo que for possível essa autonomia que é criminosa contra o país. a situação da reforma tributária. Ontem, o ministro Haddad disse que só com a votação das PECs que estão na Câmara e no Senado, nós já cresceríamos a economia brasileira em 10% do PIB, que é uma reforma tributária sobre o consumo. Se nós agregarmos 10% ao PIB com estas votações, quanto nós conseguimos atender da população? Então, o que eu vejo é que isto, estes elementos precisam ser, precisam dar conta disto. Porque nós não, nós temos que rapidamente incluir os pobres no orçamento e assegurar que as pessoas que estão tendo dificuldade para fazer o seu supermercado tenham a condição de comprar mais no Brasil, encher sua geladeira, que é aquilo que o Lula diz, fazer suas refeições, colocar a criança na escola, nós temos que ter isto, melhorar o SUS, isso tudo eu acho que tem que ser junto com a disputa política do país mais antibolsonarista. É a gente mostrar o que vem. Eu acho que o Lula é um pouco isso. Deputada, em relação a uma pauta que eu sei que lhe é cara, que é a pauta dos direitos humanos, agora a senhora assumindo a segunda secretaria do Congresso, da Câmara, você acha que vai ser possível, mesmo no ambiente hostil, com bancada muito, com parlamento, com viés muito mais indireita, avançar em alguns pontos nesse quadriênio, vamos dizer assim. Queria reforçar o professor Daniel, que disse aqui, o Banco Central só não é independente do mercado financeiro. Exatamente foi isso que Temer e Bolsonaro fizeram para o Brasil. Nós tivemos governos de caráter fascista, na política, na destruição dos direitos humanos, e de caráter ultra neoliberal, destrutivo do Estado brasileiro e das suas responsabilidades, e que atuaram contra a Constituição Federal, porque, vejam, a própria Constituição Federal determina a responsabilidade sobre taxa de juros para o governo. E agora, o presidente da República está amarrado a decisões de alguém que se acha maior que o próprio presidente da República, na determinação disso, que é o presidente do Banco Central, que serve exclusivamente ao mercado financeiro do Brasil e à especulação. O Brasil não pode ser refém da lógica da especulação. Como o ministro Haddad diz, Daniel, eu quero concordar com você dizendo isso, e citando o ministro Haddad, nós temos aqui hora que falam de política financeira e de política fiscal ou monetária. E quem é que vai tratar da política econômica que junta tudo isso? Quem foi eleito com um projeto de política econômica com o presidente da República? Então, concordando aqui com o Daniel e com as pessoas que estão participando do chat, eu quero, Rovai, dizer acerca dessas questões que não ter maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal nos faz buscar diálogo com os diferentes e, portanto, participar de uma mesa, com setores que não estavam no diálogo conosco e estar buscando uma participação, a construção de ideias. O governo deverá ser muito inteligente no trato político com o parlamento. no meu ponto de vista, isso não significa um ministério tal de tal governo, isso não assegura governabilidade. Eu sou cada vez mais ganha para uma ideia de que nós temos que ter o diálogo político e apresentar ao parlamento uma nova possibilidade da relação dos parlamentares com as suas bases. o parlamentar quer levar para as suas bases sem orçamento secreto, que já está superado do meu ponto de vista, levar para as suas bases coisas que sejam concretas para a comunidade. Obviamente, isso é republicano sendo transparente, as emendas parlamentares estão aqui e devem ser transparentes. O parlamentar tem a possibilidade de apresentar suas emendas que valorizem de onde ele vem. Dentro de planos globais, por exemplo, se nós temos na educação metas de atendimento, construção de universidades, institutos federais, quando tu tens a emenda do parlamentar, não vou entrar nem no mérito de valores, essas emendas têm que se direcionar ao plano global de governo. Porque um governo tem que ter planejamento. Não adianta colocar... Uma coisa que eu tenho lidado muito é com o tema da saúde da mulher. Saúde é um tema que 50% das emendas devem se destinar. Não adianta você colocar mamógrafo onde só tem mamógrafo. Quem dá o plano de saúde da mulher é o Ministério da Saúde. Ora, parlamentares que têm emendas parlamentares, do meu ponto de vista, podem e até devem fazer emendas que contemplem a saúde da mulher, até porque agora somos 91 mulheres na Câmara e homens também podem fazer emendas nesse sentido. Mas, dentro do plano, não adianta ter um mamógrafo aqui e o outro no quilômetro. Tem que ter onde não tem. Então, o plano de governo é do poder executivo. A apresentação do orçamento pode ser compartilhada com o poder legislativo, valorizando que o parlamentar priorize determinada cidade onde, por exemplo, não há uma mamoga. não foi o parlamentar que garantiu esse mamoga, mas ele esteve, ela esteve atenta a essa necessidade. Eu acho que, portanto, nós podemos trabalhar com uma lógica das emendas que traga parlamentares de forma republicana para a base. Quando não é secreto, é público, é com interesse público, dialogado com a sociedade. E eu quero dizer que eu sou parceira para aprofundar a ideia que tem que ser implementada do orçamento participativo que o presidente Lula se comprometeu no processo eleitoral, tratando com os parlamentares a emenda parlamentar também a partir da visão participativa. Bem, dito isso, eu acho que isso é mais importante para o parlamento e para os parlamentares virem para a base do que a distribuição e a presença nos ministérios. Acho que nós precisamos pensar sobre isso. Outro aspecto é que nós temos que conversar com o parlamento. E aí vem um pouco da minha aprendizagem aqui. Gente, eu fui a todos os encontros que o Lira realizou. Eu fui a bancada evangélica. Eu fui a bancada ruralista. Eu fui a bancada de todos os estados. Ouvir muitos parlamentares para ser eleita para a mesa. Porque não precisava colocar o nome. Tinha que ser votada no plenário. Com isso, Dri, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que se dispor a ouvir. A fazer, estabelecer um diálogo com os diferentes. Porque esse é o parlamento que a gente tem. Então, eu tenho esperança de por ter conquistado também o voto de parlamentares que não pensam como eu, que nós possamos, com as propostas do governo, que não são as suas propostas iniciais, sermos mais fortes na relação com os parlamentares, independentemente de interesses que sejam de emenda, disso, daquilo, porque a emenda é impositiva, já é do parlamentar. Independentemente disso, chegar na consciência e trazer a população. Olha, a sua base aqui, parlamentar, seus professores lá do seu município querem isso. Os enfermeiros e enfermeiras estão buscando o pagamento do piso salarial nacional. Nós precisamos desse recurso aqui. Então, eu estou muito acreditando na política que se faz por via do diálogo. É dar trabalho pra caramba. E a gestômago, né, pra lidar ali com alguns parlamentares que a gente acompanha que são terríveis, assim, né? Tem aqueles que não querem, né, Dri, conversar. Mas é hoje uma minoria. Uma minoria naquele plenário. Eu acho que a gente tem que olhar pra maioria e dizer, vamos formar uma maioria aqui pro Brasil superar essa coisa do quanto pior melhor? Que a extrema direita quer o golpismo e o quanto pior melhor. Mas aí há um centro que alguns chamam de centrão, que está sempre no governo. Agora não é hora de olhar pra esse centrão ou por esse centro dizendo, olha, de forma pejorativa. Nós precisamos do voto desses parlamentares aqui. Deste lado, eles têm que ser tratados com respeito e consideração. Isso, a senhora, acho que pode barrar alguns absurdos, como o Estatuto do Nascituro ou alguns projetos que são muito retrocesso? Sabe, Dri, eu acho que esses projetos devem estar todos dentro de uma gaveta chaveada. eu acho que esses temas não têm que entrar na pauta do Brasil agora. Nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento do Brasil e a democracia. Acho que são os dois Ds essenciais para o Brasil. Desenvolvimento e democracia. Porque este embate que alguns chamam de pauta de costumes, e eu acho que são pautas que não são só de costumes, são, em alguma medida, ideológicas, são, nós não vamos nos convencer mutuamente, mas isso realmente na vida dos brasileiros e brasileiras paralisa a política. Tudo que a extrema direita quer é que nós não tenhamos diálogo na Câmara e fiquemos neste embate. Então, a minha proposta é que todos os temas que venham a reduzir a construção da base necessária para a reforma tributária neste momento, todos os temas que venham a cindir o Brasil dando discurso para os bolsonaristas, nós devemos deixar de lado neste momento e nos preocupar com a produção de alimentos, com as escolas, com a juventude, com as crianças. Então, eu realmente não concordo que nós tenhamos a ênfase principal em temas que venham a polarizar o Congresso Nacional. Fiquemos nós com as nossas posições, ficam eles com as posições deles e a gente trata agora de constituir um núcleo de diálogo pacificando o debate na Câmara dos Deputados. Tem perguntas aqui, Rubain, não sei se você tem alguma pergunta. Vamos abrir espaço para o chat e conversar com a deputada também. Achei o comentário da Anne interessante. Maria do Rosário é a personificação da obra de Márcia Tiburi como conversar com o fascista. É um desafio, né? Eu gosto muito da Márcia Tiburi quando ela diz para a gente que o feminismo é o contrário da solidão. Essa frase, para mim, me orienta muito porque hoje eu sou uma mulher que vê nos olhos das outras mulheres apoio, solidariedade e que se manteve na política a partir deste olhar das mulheres. Então, quando a Márcia Tiburi disse feminismo é o contrário da solidão, eu realmente quero dizer que eu só não me mantive sozinha no enfrentamento ao fascismo em alguns momentos em que eles miravam contra nós, as mulheres porque eu tinha o olhar de outras mulheres. Então, eu acho que eu fui desenvolvendo uma capacidade de diálogo, mas não de sucumbir. O diálogo nos possibilita sermos nós mesmas. Dizer, olha, eu penso isso, você pensa como? É possível? Há setores que não querem dialogar. Então, estes a gente até isola das nossas relações. Mas se a gente perder muito tempo com os fascistas, a gente não dialoga com a sociedade como um todo. É isso que eles querem. Então, eu não sei se eu estou dialogando com os fascistas. Eu estou tentando ajudar a governabilidade do Brasil isolando o sistema direito. Mas obrigada, eu fico muito feliz de estar desenvolvendo esse potencial aí que a Márcia Tiburi orienta. o Alberto Rolou, prezado deputada daqui do nosso Rio Grande do Sul. Ainda hoje tenho indignação pelo que o nefasto lhe proferiu. Por ali se percebia quem é ele. Lhe admiro muito. Obrigada, Alberto. E o Gilberto Cruvinel diz, deputada Maria do Rosário, os governos do PT falharam na educação política do cidadão. Como corrigir isso neste mandato? Eu acho que os governos do PT foram muito bem na educação, na inclusão educacional. Foi a primeira vez na história que nós conseguimos mudar o padrão de acesso às universidades. Os pobres, os negros, a classe trabalhadora, as negras, as indígenas, as pessoas LGBTIQ+. Sabe? Foram Horácio e... Como é o mesmo nome dele que falou antes? É o Gilberto Cruvinel. Gilberto. Foram muito bem na educação. Eu tenho uma avaliação crítica mais do ensino médio. Eu acho que nós vamos ter que rever a reforma do ensino médio, mas nós temos que entender o que colocar no lugar. Porque o ensino médio, esse período da juventude, nós não fomos tão bem quando governamos. Eu acho que a gente deixou um nicho aqui dos adolescentes meio que sem perspectiva. A não ser os institutos federais, que realmente o Lula, a Dilma, criaram mais de 600 unidades de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Mas, como os estados são responsáveis pelo ensino médio, nós não chegamos tanto onde deveríamos chegar. Agora, Gilberto, tem um tipo de educação que aí eu tenho que concordar contigo. É a educação para a cidadania, educação para a democracia. Todos erramos no período democrático do Brasil. Nós avaliamos que somente o voto, participação na política eleitoral, dava conta da democracia. Nenhum país do mundo se mantém somente, mantém a democracia somente a partir da participação dos seus cidadãos e cidadãs através do voto. O Brasil não tem uma cultura democrática. Isso a gente faz através da participação de cidadania. Associações de bairro, gremio estudantil, movimentos, partidos políticos, há que ter um tecido social ativo no Brasil. E isso nós não fizemos, nós não valorizamos. Talvez seja uma tarefa não só de governo, de Estado. A Câmara dos Deputados, nessa função que eu passei a exercer, de segunda secretária, tem ali um estágio visita. Então, é uma conexão com a juventude do Brasil. Eu estou tentando pensar um projeto pedagógico para considerar, agora nos próximos dias estarei conversando, porque eu vejo que do ponto de vista da Câmara, eu estou num lugar também que vai ter que fazer um trabalho de formação e cidadania com o Brasil. A Câmara deve cumprir esse seu papel. A Câmara é uma casa de contradições da política, mas institucionalmente, constitucionalmente, ela deve ser voltada também à formação da cidadania. Então, creio que há, aqui hoje, eu estou aqui no PT, o PT tem um papel, os partidos têm um papel, o Paulo Freire já dizia, os partidos são escola. Um partido de direita é uma escola da direita. Um partido de esquerda é uma escola que deve formar quadros para a esquerda. Mas, além dos partidos, institucionalmente, o mandato que exerço e o trabalho agora na mesa diretora será voltado também à formação política da cidadania brasileira. Eu lembro que tinha um projeto na Câmara de São Paulo, quando eu estava na faculdade, que era um dia na Câmara, que eles levavam estudantes do ensino médio para passar um dia e aí visitavam os gabinetes, plenário, almoçavam no restaurante escola que tinha na Câmara na época. é um projeto interessante também. Aqui na Câmara dos Deputados ou ia para a Assembleia? Era para a Câmara Municipal de São Paulo. Ah, Municipal. Vou dar uma olhadinha, Adri, bem legal. aqui existe o chamado estágio visita, que durante uma semana jovens que se inscrevem de universidades brasileiras, todos os cursos, vêm a Brasília, eles custeiam a sua passagem, mas a Câmara dos Deputados os recebe e apresenta a Câmara toda. E eles são parte, eles formam um parlamento. então eles apresentam inclusive projetos que depois são, podem ir à votação na Câmara dos Deputados. E a gente está tentando aprimorar isso para que no retorno desses jovens, eles façam um trabalho na sua unidade educacional para continuar existindo esse ritmo de cidadania da formação da juventude. Não virem futuros golpistas, democracia é tudo, né? Tem uma mensagem aqui do nosso querido João Pedro, autista dos desenhos. Ele manda um beijo para Maria do Rosário, diz que ama ela demais, que tem a alegria de ser amigo dela. E ele está muito feliz, feliz porque o Petty Wittger, que é segundo, ele é secretário de transportes dos Estados Unidos, conversou com ele, Maria do Rosário, mandou mensagem, agora segue ele. Aí o cara está internacional, viu, João Pedro? Que linda, João Pedro, muito obrigada. E agora a gente tem, dentro da pasta de direitos humanos, desde lá da transição, a gente desenhou a existência de uma secretaria específica, de um trabalho específico, para estudar e trabalhar políticas públicas para a população autista do Brasil. Então, também estou muito satisfeita, porque isso não existia no nosso período anterior de governo, existia uma política nacional no Ministério da Saúde, mas agora também a pasta de direitos humanos se dedica a analisar e trabalhar com a população autista para garantia de direitos. Eu acho que isso é bastante importante e tem o seu trabalho aqui, querido João Pedro também, e a todos e todas que estão participando. É, e o João Pedro é um cara que o governo tem que conversar mais, porque o João Pedro faz um trabalho maravilhoso nas nossas redes sociais, como desenhos, registrando, né, esse momento político, ele faz os registros, muita sensibilidade, e é um caso de sucesso nessa questão de como a arte pode mudar a vida de alguém dentro do espectro, né. Ele passou a ser uma quase celebridade aqui dos nossos programas, entrando a partir dos comentários, contribuindo com o seu trabalho, com a sua arte. E o João Pedro estava em Valença, uma cidade do interior do... Da Bahia? É, vê que coisa maravilhosa, quer dizer, o cara menino lá, 18 anos, 17, começou a ver nossos programas, começou a participar do chat, começou a fazer desenhos, hoje é quase uma celebridade. É. E acho que podem ter milhões de João Pedros por aí, né, Mariana Rosário, que a gente tem que... É formação também política, isso, formação cultural, formação de... O João Pedro, no começo, ele defendia a Lava Jato, deputada, ele foi mudando de posição, né, e hoje ele é afiliado ao PT da Bahia, olha só aqui. Opa! Olha só, eu vou ler os últimos comentários, depois eu vou liberar a Rosário, que já estamos aqui no horário, mas olha só, a Ana Bela Rocha diz, o André Siriano fez um trabalho legal na Alerj com os jovens, pode ser um bom consultor, deputada. Boa dica. A Vivian Luisa Pinto, manda um superchat de membros aqui, ela pergunta, deputada, é possível voltarmos à normalidade da ética e decoro, punindo parlamentares nos conselhos de ética, como o Nicolas, o Duval, etc? E tem ainda aqui a Carol Maia, Maria do Rosário, Dilma, Glaze, Benedita, que orgulho ter vocês no Brasil, depois de vocês, as mulheres na política, é um caminho sem volta, grandiosas. E o Carlos Augusto diz, no Brasil do absurdo diário, esquecemos os escândalos passados no escândalo presente, a morte do cancelier, os crimes da Lava Jato, da PF, as torturas dos depoimentos, a destruição das empresas, até quando? Então passo para a Rosário já fazer o seu encerramento. A partir dessa última fala, não, nós não podemos esquecer. Esquecer é permitido. Só com a memória nós podemos combater os ataques ao Brasil, a exploração dos brasileiros e brasileiras e a destruição da democracia e da nossa nação, do nosso povo. Não tem como esquecer. É preciso, para agir, criar uma correlação de forças adequada. Nós estamos fazendo o todo possível para isso. É preciso ouvir o presidente Lula e termos, como o Requião disse essa semana, que eu acho bem interessante, mais pessoas trazendo ao público posições em apoio ao redor de Lula. Porque ele é a grande autoridade desse país pela democracia, pela ética, até por tudo que passou, por tudo que viveu e por tudo que já fez na sua vida. mas ele não pode continuar falando, ele não pode não. É importante que ele não fale só ele, mas que o governo fale, que os parlamentares falem, porque nós temos que disputar corações e mentes na base social do país. Não é possível que ainda tenhamos 30% de pessoas, ou até mais, em algumas pesquisas, indicando que aquele 8 de janeiro era aquilo mesmo para fazer. então nós ainda temos uma base golpista de máximo possível. A extrema-direita fez um trabalho muito forte na formação ideológica do país no último período. Agora é a vez da gente trabalhar com outro viés, com viés humanista, com viés de defesa de direitos, mas sem esquecer. A última vez que nós esquecemos ou deixamos para lá foi com 64, quando nós não tivemos justiça de transição depois da ditadura, e aí nós passamos a viver permanentemente agora nesse último período o avanço dos setores contra a democracia. Então eu realmente sou uma pessoa pela memória, pela verdade, pela justiça. Eu creio que nós deveremos ter construído a correlação de forças para isso, inclusive um processo de memória e de verdade e de justiça sobre os acontecimentos no período de governo pós-2016 e no governo Bolsonaro, o que foi aquele golpe e o que foi o posterior. Mas agora, neste momento, nós temos que criar a correlação de forças para isso. Isso eu acho que é o principal. Bom, um abraço para todos e todas vocês, é um prazer imenso estar aqui na Fórum. A Fórum é um veículo pela democracia. Assim, foi um dos primeiros lugares que eu pude falar em liberdade. Então, naquele período difícil, vocês já estavam aqui criando. Eu acho que nós já estávamos aqui. Eu, aqui no parlamento, na atividade política e vocês, na atividade jornalística, sem medo de posicionamento, também pagando um preço por isso. Vocês também pagaram um preço por isso. Eu acho que a gente tem que realmente, nesse atual momento, valorizar e constituir estes espaços aqui como espaços que resistiram e que agora precisam ser valorizados para crescerem. E isto é parte do não esquecer do que estava aqui para defender a democracia. A Fórum estava, a mídia independente estava. Muito obrigada por manterem este espaço nos momentos difíceis. E agora, que temos tantos desafios, nós só vamos cumprir esses desafios se estivermos realmente com veículos fortalecidos, como eu espero que a Fórum seja no presente período. Muito obrigada, Rosário. Vai lá, se você vai primeiro que seu bom. Um beijo, até a próxima, boa viagem. Obrigada. Beijo, Andri. Tchau. Boa viagem. Eu sei que a senhora está voltando lá para o Rio Grande do Sul. Boa viagem. Forto Alegre, tchau. Forto Alegre, tchau. Isso aí. Tchau.